Agora eu vou explicar pra vocês com toda a calma do mundo como é que o DNA está organizado dentro do núcleo. Olha esse esquema lindo aqui que eu montei pra vocês, tá? Que você vai bater um print ou vai anotar esse esquema aqui que vai ficar muito top na hora de você estudar. Pessoal, o DNA, ele começa com a dupla hélice, bem pequenininho, tá? Ele é uma dupla hélice, dupla fita. Esse é o nosso DNA. Só que eu falei, o DNA está dessa forma dentro do núcleo? Não! O DNA está altamente enrolado. Você vai começar a usar o termo agora compactado ou condensado. Ah! O professor mostrou na sala e não sabia o que era. Agora já sabe. Condensar quer dizer enrolar. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse DNA e eu vou enrolar ele bastante. Só que pra enrolar esse DNA, eu vou precisar de umas estruturas que são chamadas de estonas. O que são as estonas, Kennedy? São proteínas que vão ajudar a enrolar o DNA. Vou te mostrar mais ou menos, de maneira bem didática, pra te conseguir entender como é que funciona. Olha, deixa eu chegar mais perto. Deixa eu deixar a câmera focar. Tá? Ela focou. Pessoal, imagina aqui que eu tenho aqui algumas estonas. Eu tenho uma proteína estona, eu tenho outra proteína estona. Ela é uma bolinha, mas na verdade isso é só um exemplo, pincel. Eu tenho outra proteína, outra proteína. Existem proteínas também não estonas, mas aí tudo bem. Eu vou pegar essas proteínas, imagina que agora esse cabo aqui é o DNA. Tá? Tudo bonitinho, claro que ele tá em dupla hélice. É o DNA. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pegar o DNA e eu vou começar a enrolar. Bem aqui, olha. Tá vendo? Olha. Eu vou enrolar. Olha, eu tô enrolando. Qual é o nome disso? Isso é chamado de condensação. Condensação ou compactação. Eu tô enrolando o DNA. Então essa é a função das estonas. As estonas, elas fazem parte do que a gente chama de cromatina. Só que calma, vai virar a cromatina. Quando ainda só tá no começo de enrolar, qual é o nome que eu dou, Kennedy? Fala comigo. O nome é nucleossomo. Fala pra mim. Nucleossomo. Só que vai chegar o momento, olha, deixa a câmera ajustar. Vai chegar o momento que eu vou enrolar tanto, enrolar tanto, que desenvolve para cromatina. Ah, então a cromatina é isso. Deixa eu tentar compreender de novo. Eu tenho o DNA. Eu vou ter proteínas. Eu vou começar a enrolar até o momento que eu vou ter a cromatina. Lembrando que a cromatina pode ser dividida em eucromatina e a heterocromatina. Ah, Kennedy, então a cromatina, ela já está condensada? Sim. Tem gente, cuidado, que fala que a cromatina não é condensada. E que o cromossomo é condensado. Galera, a cromatina, ela já é condensada. Só que não é tão condensada como o cromossomo. Bora continuar essa condensação? Se eu pegar, enrolar, enrolar, mas enrolar muito, até o momento que atingir a forma de um bastão, é nesse momento que a cromatina é chamada de cromossomo. Deu pra entender? Então, o cromossomo, na verdade, é o ápice de condensação da cromatina. É o ápice de enrolamento. Agora, normalmente, dentro da célula, a célula está em que forma o DNA está? Nessa forma aqui. Por que não pode ficar nessa forma? Porque nessa forma aqui, galera, ele é muito grande. Só pra vocês terem uma noção, deixa aqui focar, só pra vocês terem uma noção, não estou brincando. Se eu pegasse o DNA dupla hélice de um espermatozoide, um espermatozoide, e esticasse ele, ele poderia chegar a um metro de comprimento. Se eu pegasse todo o DNA, todo o DNA do teu corpo, de todas as células, tirasse de dupla hélice e grudasse um rabo do outro, daria pra ir até Plutão. Kennedy, alguém rechicou o DNA? Não. Isso são cálculos matemáticos a partir do tamanho do DNA. Então, galera, o DNA, ele não está nessa forma. O DNA, ele está na forma compactada dentro do nosso corpo. Só pra você ter uma noção do tamanho do DNA. Só que, normalmente, ele está na forma de cromatina. O DNA, quando ele vai sofrer uma divisão celular, sendo mitose ou meiose, a gente vai estudar, aí que ele se transforma de cromatina para cromossomo. Tudo bem? Agora, olha que interessante. Eu acho que vocês já estudaram os cromossomos de duas formas. Desde o ensino fundamental. Pelo amor de Deus, vocês já começaram a ver cromossomo lá desde o ensino fundamental. Ah, eu não sei o que é. Vou te mostrar o que é. Peguei essa cromatina, enrolei, 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 até formar um bastão. Como é o nome desse bastão? Cromossomo. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar melhor só do cromossomo, tá? Mas é só o geral aqui. Um cromossomo. Do que é feito um cromossomo? Uma molécula de DNA, mas proteínas chamadas de estonas. Galera, o cromossomo é a cromatina enrolada. Tudo bem? Então, é uma molécula de DNA. Esse é o cromossomo. Só que quando a célula vai se dividir, exemplo, na mitose, eu tenho uma célula. Eu vou ter que transformar em duas células. Concorda comigo que eu tenho que duplicar a quantidade de DNA? Se eu tenho um DNA, eu quero distribuir um DNA para cada célula. Por isso que o cromossomo sai de um bastão e desdivolve para x. Agora, cuidado em prova que a gente vai estudar depois. Porque quando ele está dessa forma, é um cromossomo. Mas quando ele está na forma de x, é dois cromossomos. Não, é um cromossomo. Ah, não entendi. O que muda, galera, é a quantidade de DNA. Cuidado. Aqui eu tenho uma molequinha de DNA. E aqui eu tenho duas molequinhas de DNA. Um do lado, um do outro. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. Olha para mim. Se eu sou um cromossomo... Olha, eu sou um cromossomo. Está olhando para mim? Eu sou um bastãozinho. Quantas moléculas de DNA eu tenho? Uma molécula de DNA. Eu vou desenvolver para x. Aconteceu a duplicação do DNA. A gente vai estudar a duplicação. Ah, eu estou na forma de x. Quantos cromossomos eu sou? Eu continuo sendo um cromossomo. Qual é a diferença? Eu tenho quantas moléculas de DNA agora? Duas. Não esquece. Então, o cromossomo na forma de x é um cromossomo, só que com duas moléculas de DNA. Agora, especificar um pouquinho mais isso aqui. Presta atenção. Olha para... Olha que lindo esse livro. Olha, presta atenção. Cada lado do cromossomo, cada lado dele, eu tenho um ladinho. Exemplo x, tem o meu lado e tem o outro lado. Cada lado do cromossomo, a gente vai dar um nome. Qual é o nome? É chamado de cromátide. Só que desse lado, está vendo que eu destaquei aqui? Esse lado é irmã da outra. Por isso que a gente chama de cromátide irmã. E elas são idênticas. Se cair em prova, o professor perguntar como é o nome de cada lado do cromossomo, quando ele está na forma de x, você vai chamar de cromátide, só que é cromátide irmã, nessa forma que tem duas cromátides. Deixa que a gente explica.